Música Esse foi realmente um pedido que veio da mãe dele, da mãe do Ayrton, Dona Leide Ela me pediu para realizar essa obra espelhada Foi porque o que eu gostaria é que tantas pessoas que, em primeiro lugar, o Ayrton era uma pessoa extremamente humana E eu digo isso hoje em dia adulta, tendo consciência da pessoa que eu convivi quando eu era criança Porque eu me dei conta das qualidades que ele tinha, quando depois que você cresce e percebe uma qualidade diferente Que ele tinha realmente uma humanidade de olhar as pessoas no olho e não se colocar como diferente de ninguém E retribuir muito o amor das pessoas, ele é extremamente empático Então a escultura, eu queria que de alguma forma ela retribuísse e olhasse de volta para as pessoas Que de alguma forma a pessoa olha para a escultura, mas também vê um pouquinho do carinho do Ayrton de volta Ele reflete esse amor E outro ponto também é que as pessoas, muitas pessoas se inspiravam nele E viam nele grandes qualidades, muitos tinham ele como um herói E realmente é uma pessoa que representou o Brasil no mundo em primeiro lugar Que saiu das situações de maior dificuldade e superou as dificuldades Em nome do Brasil, levando o nome do Brasil adiante Ele foi um brasileiro que trouxe um lado ilustre do Brasil para o mundo todo E ensinou para a gente como vale a pena ser honesto, batalhador, ser focado, não desistir, ser disciplinado e batalhar pelos nossos sonhos E eu gostaria que as pessoas que percebem ele dessa forma, ao olhar a escultura, se vissem refletidas nela Porque, na verdade, essa figura mundial do Ayrton, essa figura pública do Ayrton, que ele representou todos esses valores Ela pode continuar existindo em cada um de nós Cabe a cada um de nós continuar representando esses aspectos do Brasil vencedor Porque, na verdade, o Ayrton era um brasileiro como todos nós E a gente pode, como brasileiros, como pessoas, aliás, em qualquer lugar do mundo Continuar representando esses valores que ele trouxe E saber que nós também somos tudo isso que a gente via nele Nós também podemos ser Então, realmente, isso que eu quis traduzir humildemente através da arte E eu fico muito feliz que muitas pessoas estão conseguindo estar aqui hoje para conhecer essa obra de perto E vai ficar aberta ao público, acessível a todos Então, realmente, é uma grande emoção Né?